A informação agora é ao vivo, presta atenção, a gente não vai falar agora de dinheiro pouco não, é muito meu amigo. Pense aí, desvio de 48 milhões de reais em fraudes contra a administração pública, 60 pessoas indiciadas. A polícia está apurando. Conta pra gente os detalhes dessa investigação, Lucas. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, na verdade, são várias investigações. Trata-se de um balanço que foi feito pela Deltap, que é o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública. Portanto, o Deltap, esse departamento, que ao longo do ano de 2022, reabriu 44 inquéritos policiais para apurar crimes relacionados a peculato, fraude de licitação, dispensa irregular de licitação. Nesses 44 inquéritos abertos, o prejuízo aos cofres públicos foi de 48,4 milhões de reais, como você mesma colocou, Mariana. Esse dinheiro, claro, sai e deixa de ir ou sai da administração pública e naturalmente prejudica o funcionamento da máquina pública, bem como o funcionamento de serviços essenciais. Importante dizer que ao longo do ano de 2022, dos 44 inquéritos policiais que foram abertos, 21 foram remetidos à Justiça para que o processo corresse. E ainda houve também mais 30 inquéritos policiais, fora esses 21, que também foram encaminhados à Justiça, mas aí já são inquéritos policiais que são de origem de outros anos. Ou seja, foram abertos em outros anos, finalizados em 2022 e aí sim encaminhados à Justiça. Um total, então, de 51 inquéritos policiais encaminhados à Justiça no ano de 2022. Esses inquéritos geraram 66 indiciados, ou seja, 66 pessoas indiciadas, 13 em inquéritos de 2022 e 53 em inquéritos de anos anteriores também. A delegada do Deltap, a delegada Thais Lemos, tem mais informações. Acompanhe. Nós efetuamos três grandes operações. A operação offline, que é uma operação na parte de sonegação fiscal. Fizemos também uma operação em relação a contratos efetuados entre um município e uma empresa de combustível, de fornecimento de alimentos também do interior do Estado. Contratos efetuados diretamente, a princípio, evidenciamos, diretamente com pessoas conhecidas dos gestores, que não houve obediência ao processo licitatório adequado, com indicação direta do contrato. E também a operação, o laço de família, que pessoas ligadas ao mesmo, com os laços familiares, eram contratadas com a gestão municipal. Então, a gente vem aprimorando nossos trabalhos, realizando investigações bastante difíceis, porque a corrupção, ou você aumenta seus mecanismos de eficiência para poder combater, ou então a gente é consumido por esse crime. Isso aqui a gente não quer, aqui no Estado de Sergipe. Quem também fala sobre esses crimes apurados, sobre o trabalho do Deltap, é a delegada Lara Schuster. Vamos acompanhar também o que ela diz. A maioria, relativa aos crimes contra a ordem tributária, trabalhamos em parceria com a Secretaria da Fazenda. Nesse tipo de crime, restou apurado uma sonegação fiscal de R$ 48 milhões nos inquéritos, somente no ano de 2022. Com relação aos crimes contra a administração pública, nós atuamos também. O maior número de crimes que a gente vê são crimes de fraude e alicitação, nas contratações públicas. A alicitação visa a escolha da proposta mais vantajosa e que também dê a oportunidade que todos participem do processo, da seleção. E quando existe uma falha nesse procedimento, uma fraude, essa fraude tanto pode ser quando as empresas combinam previamente o valor. Quando existe a utilização de documentos falsificados, a gente vê muitos casos aqui em que empresas que já não estão mais funcionando, que teve suas atividades encerradas, são utilizadas para a apresentação do que a gente chama do orçamento prévio, que cria o valor. Então, todos esses fatores fazem com que o Estado tenha prejuízo na escolha dessa proposta. E quando você tem a quebra, você acaba fazendo uma contratação com o valor acima do valor correto. Você deixa de investir na área social, você deixa de fazer investimentos importantes para o Estado. Está mais do que claro, são crimes que prejudicam a administração pública e que, sobretudo, levam o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do cidadão. A administração pública funciona menos ou não funciona, ou funciona com mais dificuldade, e os serviços essenciais à população são prejudicados também. São crimes que, apesar de não parecerem violentos, Mariana, do ponto de vista físico, podem, inclusive, oferecer agressões gigantescas à sociedade. Por exemplo, um desvio em uma licitação de hospital para a compra de insumos de medicamentos pode matar alguém que precisou daquele medicamento e não teve, porque a compra anterior foi superfaturada. E aí, por aí vai, né? São prejuízos que, às vezes, não estão aos olhos, mas que existem e, talvez, sejam ainda maiores do que os que estão visíveis, Mariana. É isso, Lucas, exatamente. Porque, normalmente, o que acontece? Acontece muito o julgamento apenas daquele ladrão, né? O ladrão do feijão, o que rouba coisa pouca. Tem que ser preso, tem que responder, claro. Mas é criminoso pior. Pior, como o Lucas Moura acabou de falar. É criminoso pior. Quem desvia esse valor, que é dinheiro nosso, viu? Meu e seu. Todo mundo paga imposto. É dinheiro nosso, 48 milhões. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações.